Quem defendeu o porteiro na situação nunca trabalhou decentemente na vida Falou a sustentada pelos pais, né rapaziada Coitado do porteiro, rapaziada, perdeu o pobre emprego dele Não, mas é osso, mano Quem trabalha de madrugada, sim, tem o tradicional noturno O pessoal ficava bravo, mano, porque era tipo, ganhava muito mais em plantão a mais também